Aquela que meu coração não diz Amém O que o senhor até falou? Quanto foi que você levou do Kruger? Quanto? E por quanto você vendeu aquele colar? Quanto? Espero que você tenha conseguido um bom dinheiro Você é muito espertinha Você sabe quanto vale uma joia daquelas Eu não roubei colar nenhum e nem fiquei com o dinheiro do americano Será que não existe limites pro seu cinismo? O senhor acha mesmo que eu fui capaz de roubar? Mas o que me revolta mais é seu arzinho de inocente Para se fingir de inocente, menina Você não passa de uma ladra da pior categoria Ladra! Que a boca da gente jamais esquecer O que você não tem no alito? O que você se inscreve no canal? Quanto já é seu coração? O que você vai fazer? Eu vou te mostrar, sim! A CIDADE NO BRASIL 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 Minha mãe não merece isso. Vocês são uns insensíveis. Esse barco não vai zarpar porque eu não quero, entenderam? Vai zarpar sim, senhora. A gente volta logo, mãe. Quem é isso? Vocês, por favor, embora se passarem por cima do meu cadáver. Rapolo! Onde é que você vai? Rapolo! Rapolo! Rapolo!